e aí galera vou compartilhar uma extensão aqui do vídeo tutorial eu estava vendo aqui no comentários do meu vídeo aqui do da comparação aqui teve um rapazinho aqui o o alex né ele falou aqui é que ele tem uma dica se você estiver usando o shadow estender que é o extensor de sombras o aí você abre o partícula txd né que é um o arquivo de efeitos do gta sanders edita a textura pede deixa ela invisível porque essas texturas como a representação do sombreamento dos pedestres né sem ela o shadow estende a sombra do cd fica muito mais realista aí eu pensei realmente os shadows pontuazes ele buga aqui no jogo ele 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 deixa eu ver se o jogo já está aberto aqui eu não vi aqui ó ele dá uma uma bugada eu vou tentar abrir aqui para vocês verem o bandicam mesmo que é uma porcaria para gravar esse bandicam mas ele é mais leve que o freps né e ele dá uma bugada né quando você adiciona os quatro arquivos shadows e inicia um novo jogo ele bugam as partes do cenário como o chão por exemplo ele dá esses quadrado gigante aqui que que eu fiz eu criei uma nova pasta e fiz aqui o que ele falou né porque eu falei ué deixa eu ver se é isso mesmo eu não sei o motivo a nova pasta o que eu fiz mas eu pensei que era para remover esse bug aí desses quadrado aí que eu não sei qual o motivo daqueles bug quadrados no chão aí eu criei uma nova pasta peguei o arquivo partícula que fica lá na pasta models aqui ó ou o ou de algum efeito que você tem aí algum algum overdose efeitos ou qualquer outro tipo você pega o partículas cria uma nova pasta copia ele para dentro dessa pasta abre esse partícula é pega que o o que dá o sombreamento do original do jogo do no pede em cima do pé do cj cadê aqui é o da bicicleta ou sai de bike da bicicleta do carro aqui ó sai de pede é o do cj aí eu retirei de coloquei tudo branco aqui ó aqui tem um quadradinho não dá pra ver mas é um quadradinho transparente eu deixei ele transparente utilizei o mágico aqui para substituir ó fica tudo isso só do helicóptero que eu mantive que é um efeito de explosão também então ó chá de pé de rc baron coloquei tudo até o do carro e da bike eu falei será que vai funcionar e foi o que você viu não funcionou mas aquele bug daqueles quadrados não dá não sei mas ó dá pra remover sim dá pra você utilizar o shadow caso você queira o extensor de sombra vou deixar o link na descrição aí para quem quiser esse extensor de sombras que é o shadow extender aqui ó eles estão aqui os quatro arquivos shadow extender tá então você adiciona no seu gta ele dá pra ser acionado tanto no sa direct x 2.0 quanto no mmg 3 dá pra ativar remover esses bugs ó então vou utilizar o fraps pra gravar pra vocês verem tá então gravando aqui com o fraps então o bug aqui ó quando você colocar em qualquer versão para ser fraco médio ou forte lá o verde lá o médio ou o rai então a patentes bug que fica tá vendo e o e a sombra deixa eu ver como é que tá sombra aqui no pé do cj ó ali até aparece a sombra mas está dando esses bugs para desativar esse bug aí manter só o shadow ó shift mais enter no menu vem aqui nesta opção aqui ó e cadê aqui ó enable shadow ela está ativada apenas desative ela ó pronto desativou salva aplica por garantia já era toda vez que você iniciar o seu jogo ele ficará desativado e observem as sombras como ficou bem mais realista no jogo entenderam pode botar em um skin aí de um um skin aí ó que bacana né do trevo ou do franklin e o jogo vai ficar muito legal aqui no menu aqui eu acho que não deixa eu ver se é possível editar o as sombras eu acho que não porque você desativou ó cadê a sombra está na onde que ó não vai ser possível editar sombras ó tá tanto de dia quanto de noite nem o efeito range não é possível e aqui não vai ter de chover iluminação aqui ó shadows 45 ó é é já é do cenário não tem nada a ver com 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 shadow então não vai ser possível para você editar qualquer coisa nesse shadows você tem que editar lá no arquivo in que está junto com os três arquivos que você adicionou tá teve uma hora aqui que o um veículo que eu adicionei acabou foi bugando ficou despedaçado a sombra do veículo mas eu não sei o que que houve que ela voltou ao normal não tá despedaçado ele tá redondinho conforme o design do veículo retrovisou e tudo mais tá vendo não sei se foi alguma outra modificação que eu havia adicionado mas agora está tudo ao normal ó se caso eu descobri o que causa o bug da sombra para deixar ela toda despedaçada no veículo eu aviso aí nos comentários mas por enquanto é só isso coisa simples desativa lá no menu no mmg 3 a mesma coisa aperta shift e enter que as sombras vai ficar muito mais realista para o seu jogo é quem quiser editar olha só o a estrutura da sombra da bicicleta como fica perfeitinha no chão tá vendo faz o desenho direitinho né ó a mesma coisa para as motos continuou tá vendo aparece o o cj ea moto não fica só a moto ouça e o cj invisível que nem no modo da sombra normal lá ok então entenderam né que ó desativa ativando aí se deixar ativado em algumas partes do cenário vai até funcionar que nem vocês estão vendo aí ó mas ó o bug aí já desusome né então é isso aí galera beleza eu prefiro deixar assim mesmo só para ficar mais realista o seu gta san andreas muito top hein aí você vem põe de noite põe chuva abaixa o brilho e aí é só só curtir aí a água cera beleza então galera então fui tí é hun e aí e aí e aí e aí e aí